E lá vamos nós para mais um desafio. Vou colocar no cronômetro cinco minutos. Vamos fazer uma maquiagem de cinco minutos. Eu acredito que é uma amiga que dá pra fazer bastante coisinhas, assim, não elaboradas. Mas em cinco minutos eu consigo fazer uma maquiagem bem legalzinha, assim. Eu trouxe pra vocês aqui o cronômetro pra vocês não ter que esculpar. Se eu não tenho tempo, gente, cinco minutinhos de maquiagem. Dá tempo aí, você parte na sua agenda cinco minutinhos, porque dá certo. Deixa o like do amor e se inscreve no canal se você gosta do tipo de vídeo desafiadores, né? Que isso aqui é um vídeo desafiador. Já pega suas coisas aí também e bora começar essa maquiagem em cinco minutos. Ó, peguei aqui meu celular veinho com cronômetro, olha só. Vou tá colocando aqui cinco. Ó, vamos lá então. Vou apertar o play e vou começar aqui, tá? Bora, começamos. Vou começar passando o corretivo, ó. Fazer aquela make bem simplesinha que a gente faz sempre. Meu Deus, não peguei o pincel de escumar. Ó. Passar tudo aqui em cinco minutos. Tô atrasada pro trabalho, sul, não tenho muito tempo. Só tenho cinco minutinhos. Ó. Passar aqui em tudo. Deixa ele em pé, esse celular aqui. Ó, tem 33 segundos. Nem preciso correr tanto, porque já vi que vai dar tempo. Ó, porque esse aqui é o nosso segredo, né? Vou vir aqui com uma sombrinha, esse daqui. 46 segundos. Ó. Tô falando que era tempo de fazer bastante coisa em cinco minutos, gente. É tempo pra caramba cinco minutos. Ó. Assim. Fundinho aqui. Um minuto. Já deu um minuto e cinco, ó. Ó. Um fundinho bonitinho. Ui. Vou selar... Ai, meu Deus. Esse corretivo aqui embaixo... Esse corretivo, ó, com pó. Vou deixar linkado aqui embaixo, tá, gente? Linkado não. Anotado aqui embaixo os produtos que eu usei, tá bom? Que não vai ter que ficar falando. Ó. Ó, aqui embaixo. Vou colocar o gostinho no resto do rosto, só pra tirar o brilho. Um pouquinho do brilho. Um minuto e 38. Ó. Lápis Nudge na linha d'água. Make em cinco minutos, amiga. Ó. É a make do atraso, esse. Olha. Ai, meu Deus. Peguei o blush. Blush. Que, inclusive, ele começou a quebrar. O blush que eu mais gosto. Vim de 28 da Natura. Dois minutos e nove. Ó. Blushzinho aqui. Dois minutos e dezesseis. Ó. Gente, já vou colocar... Dava pra ter colocado até base. Dava. Um batonzinho. Vou colocar esse daqui, ó. Da Hydra. Da Velha Rainha. Só pra hidratar os lábios, ó. Olha. Dois minutos e trinta e cinco, gente. Praticamente terminei a maquiagem. Dá tempo de passar máscara de cílios, então. Ó. Vou passar um pouquinho de máscara de cílios. Geralmente não passo no dia a dia, mas dá tempo. Dois e quarenta e sete. Dois e quarenta e oito. Ó. Vou passar máscara. É legal deixar o maior tempo pra máscara de cílio mesmo. Porque você pode passar umas duas mãos, né? Três minutos. Ai, meu Deus. Três e três. Três e seis. Ó. Mas dá tempo. É meio que bem bonitinha, né? Passar embaixo. Também. Eu vou tentar reproduzir essa mesma maquiagem em três minutos. Vou reduzir os minutos, tá? Na próxima vez. Vocês querem? Comenta aí embaixo. Ó. Já passei a máscara de cílios. Três minutos e trinta e cinco. Aí dá pra ser caprichando, né? Até chegar a cinco minutos. Três minutos e quarenta e cinco. Vem, ó. Fica aí o tempo na máscara de cílios, que é o que demora mais mesmo, né? Ó. Cinquenta e oito. Cinquenta e nove. Quatro. Quatro minutos. Bora. Um minutinho só pra caprichar aqui nos cílios. Deixar eles mais curvadinhos, mais cheinhos, ó. Vocês acreditam que essa maquiagem foi feita em cinco minutos? É só pra não ter desculpa. Por isso que eu vim com ela. Sim, senhora. Quatro minutos e vinte segundos. Ai! Gente. Terminei. Terminei. Quatro minutos e trinta e um. Olha só a maquiagem como é que ficou em cinco minutos. Vocês viram, ó. Quatro minutos e trinta e oito, trinta e nove, quarenta. Olha só. Como que dá tempo. Tá vendo? Ai, gente. Tô feliz. Vamos esperar dar o tempo, né? Mas eu consegui terminar. Em três minutos eu faço essa maquiagem, gente. Em três minutos eu faço essa make tranquilamente. Comenta aí o que vocês acharam. Vou esperar dar cinco minutos. Só pra zerar aqui o cronograma. Ei! Cinco minutos! Mas eu terminei muito antes, né? Vocês viram. Ela com a make que ficou bem bonitinha. Então, só pra vocês não terem desculpa. Vou dar o tempo até de eu ter usado base no rosto todo. Comenta aqui se vocês querem uma make completa em cinco minutos. Ou a make em três minutos. Porque eu acho que essa make eu consigo fazer em três minutos, gente. Mas vai ser um mega desafio, né? Um mega desafio por conta da máscara de cílios. Mas pronto! É só pra você não ter desculpa de não se arrumar, tá? De não se maquiar. Falar que não tem tempo. Cinco minutinhos, amiga. Cinco minutinhos é o tempo de fazer muitas coisas. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo. Tá aqui, ó. Cinco minutos. Comenta se vocês gostaram. O que vocês acharam. Meio que dia a dia, amiga. Bem rapidinho, tá bom? No meu Instagram. Pra gente conversar mais por lá, minha amiga. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Te espero aqui. Beijão. Até lá.